Um pacote de biscoito maisena, ali triturado. Isso. Lembrando que guarda, ó, a gente guardou um pouquinho, ó. Tá vendo? Tá, pra depois. Pra depois. Perfeito. Aqui até depois quebra. Aí você vai misturar junto. Duas gemas, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal. É, daí eu precisava de um... De um... Ó, te pedi. Ou a peneira. Peneira, claro, agora. A peneira, pra gente peneirar, tirar a pelezinha da gema. Vou colocar manteiga a ponto de pomada. A gente tem 150 gramas. Temperatura ambiente. É. 150 gramas. E a gema. Sal e açúcar. Sal, é, o sal, ele dá uma... O sal, ele é realçador de sabor, né? Aqui, no caso, então, um pacote de biscoito maisena triturado, duas gemas, você tá peneirando. É. E a gema é importante aqui, porque ajuda quando a aça. Vai dar liga, né? Aí a gente tem uma colher de chá de sal, rasa, né? E 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Açúcar. E uma pitadinha de sal. Um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal. Essa é a massa. É a massa da torta. Aliás, essa massa você pode usar pra depois. De asas é a imaginação pro recheio. Eu faço uma, o pessoal adora também. Depois eu faço a massa e depois coloco mousse de chocolate dentro. Fica bom também. Mousse. Fica sensacional. Uma meia hora na geladeira, porque daí a manteiga volta a ficar durinha. A lateral não cede tanto. Perfeito. Ela fica mais consistente. Fica. E é sensacional isso. É, muita gente, tem muitas receitas que coloca direto, tal, sem assar. Alguns ficam até com mais sabor de manteiga. Exato. Eu, particularmente, eu prefiro levar um pouquinho no forno também. Tem gente que gosta, não tem problema. Tem muita receita de banoffee, né? Que a base não vai no forno, enfim. E o recheio, olha a cebolinha. Ó, essa cebola aí, ó. Essa tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Ó. E tá gostosa, hein? Tá muito gostosa. É, façam. Ó, tudo que você fez é... É gostoso, né? Tá muito gostoso. Uma meia hora na geladeira, porque daí a manteiga volta a ficar durinha. A lateral não cede tanto. Perfeito. Ela fica mais consistente. Fica. E é sensacional isso. É, muita gente, tem muitas receitas que coloca direto, tal, sem assar. Alguns ficam até com mais sabor de manteiga. Exato. Eu, particularmente, eu prefiro levar um pouquinho no forno também, pra tirar. Tem gente que gosta, não tem problema, tal. Tem muita receita de banoffee, né? Que a base não vai no forno, enfim. E o recheio, olha a cebolinha. Ó, essa cebola aí, ó. Essa tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Ó, e tá gostosa, hein? Tá muito gostosa. É, façam. Ó, tudo que você fez é... É gostoso, né? Tá muito gostoso. E aqui a gente vai colocando... Nas laterais. Nas laterais. E essa lateral que você bem explicou, que não precisa estar toda certinha. Não, mas mesmo assim, se a gente colocar toda certinha, a manteiga depois, ela vai dar uma derretidinha. Então ela vai... Ô, Marcos, você sabe que você falou uma coisa? É, cada uma tem uma história, né? É, você falou de fazer realmente com o que tem, como tem. Eu falava muito isso, né? Porque eu cresci vendo algumas pessoas fazendo e falava assim, ó, tem que ser uma forma assim. Eu olhava, ixi, eu não tenho essa forma. Daí a pessoa perguntada, pode ser com outro? Daí respondi que não. Eu falei, nossa, o dia que eu for na televisão, eu vou fazer pra... Fazer com... Pra quem tem, pra quem não tem. Isso é muito bonito. A ideia é levar sempre até em cima. Só pra gente... O legal é fazer, né, mano? Depois você improvisa. Tem receitas, pra quem não tá tão acostumado a cozinhar, como uma referência, né? Uma referência, daí você tem um norte pra seguir. E depois você começa a brincar. É um grande erro também, as pessoas falarem que a receita de doce é exata. Ela é exata, você consegue mudar. O que acontece é que depois que a gente coloca no forno, a gente não consegue mudar essa. Ao contrário do fogão, que a gente consegue corrigir. Ó, e aqui a ideia, então, ó, cobre, leva no forno, 180 graus, 15 minutinhos, pra ela dar uma assada, tá? Então coloca até em cima, não vou ficar aqui colocando, porque senão... O recheio, uma xícara de chá de leite. É bem clássico isso aqui, né? Você colocou na panela, uma xícara de chá de leite. Leite condensado. Aí tem uma lata de leite condensado. Praticamente 400 gramas, né? Essa lata tem 395 gramas, enfim, uma lata de leite condensado. É, 395 gramas. Quem não quiser fazer com a latinha, pode fazer de caixinha que vai dar na mesma. É, os dois são iguais. É, mesmo volume. Uma xícara de leite e quatro gemas. Aí a gema, toma cuidado pra fazer com ela peneirada. Também. É, peneirada porque daí tira o sabor forte do ovo, tá na gema. Esse é o recheio, certo, Marcos? Certo. Ó, você tá com... Olha, gente, que delícia. Tem amor, não. Tanto é que é a torta da vovó. Exatamente. Então, olha. Gente, o cheiro tá delicioso. Eu espero estar vivo. Ó, quer até... Deixa eu abaixar um pouco o fogo. Que cheiro maravilhoso. Espetacular a... A costelinha? A costelinha. Muito boa. Ficou macia a carne. Dá pra você cortar sem faca, ó. Com garfo só. Falta vendo. Esse é o ponto, desliga. Esse é o ponto. É, tá vendo que ela começou a ficar... Ela começou a ficar... Um pouquinho mais densa, sim. É. E o que acontece? Quando a gente for levar ela lá pra geladeira, depois quando ela esfria, ela vai ficar mais consistente. E aqui, ó, a gente vem... E, ó. Já põe direto? Eu vou pôr direto. O ideal é esperar... Espera um pouquinho, esfriar. Tô põe direto aqui porque a gente não tem... Tá. Perdei muito tempo. E ela vai pra geladeira, daí. Aí aqui, ó, a gente só dá uma sentada. Vai pra geladeira. O ideal é deixar pelo menos umas, sei lá, umas seis horas na geladeira. Queria... Lembra um pouco do brigadeiro. O brigadeiro, quando vai pra geladeira, falta o leite condensado, ele não vai ganhando mais consistência, ele fica mais firme. Então, essa é a ideia. E aqui a gente pega, ó, e começa a jogar agora aquela bolachinha que eu falei. Primeiro que você parou? É. Ficou grande, ó. Tem uns pedaços grandes, assim tá muito grande, ó. Evita. Tá bom? Mas você vai quebrando. Vai colocando. E eu vou colocando em cima, até ficar do jeito que tá na mesa ali, ó. Perfeito, ó. Só precisa tomar cuidado na hora de desenformar, pra você não quebrar toda ela, né? Sim. Uma receita mais gostosa que a outra, olha.